Fala, galera! Eu sou Pedro Rodrigues e sejam muito bem-vindos a mais um Manual do Brasil da Opapo. O ano de 2021 começou agitado. Para quem achava que o enfrentamento da pandemia e o início da vacinação iria dominar as notícias dos acontecimentos do mês de janeiro, caiu da cadeira logo na primeira semana. Apesar das eleições americanas de novembro, que deram a vitória ao democrata Joe Biden estarem decididas e sacramentadas pelo colégio eleitoral, o presidente Donald Trump parece que ainda não aceitou o fato. E depois de um vídeo lançado nas redes sociais questionando o resultado das eleições e apontando, mesmo que sem provas, fraudes na pontagem dos votos, diversos apoiadores do presidente foram parar na porta do Capitólio para protestar contra o resultado. O que poderia ser uma manifestação pacífica acabou se tornando um ato violento com invasão ao prédio do Congresso e terminando na morte de quatro pessoas. Cenas nunca antes vistas pela maior democracia do planeta. Dia 20 de janeiro é a posse do democrata Joe Biden como presidente dos Estados Unidos. E apesar de faltar poucos dias para o fim do mandato de Donald Trump, suas últimas horas como presidente americano prometem não ser nada tranquilas. Após as manifestações, o presidente sofre uma tentativa de impeachment e ainda teve suas contas nas redes sociais bloqueadas. Depois de toda essa confusão, ficam as perguntas. As eleições dos Estados Unidos foram mesmo fraudadas? O Facebook, o Twitter e outras redes sociais poderiam excluir as contas de Donald Trump? Qual o futuro do ex-presidente americano? Antes da gente responder essas questões, você já sabe, se ainda não está inscrito no canal, aperta esse botão vermelho aqui embaixo para você se inscrever. Não deixe ainda de apertar o sininho para você ser sempre notificado de novos vídeos que a gente lança por aqui e não esquece de deixar a sua opinião aqui nos comentários. O seu ponto de vista é muito importante para a gente fazer o Manual do Brasil crescer cada vez mais. O que parecia ser uma transição tranquila de mandato acabou se tornando uma grande tensão social nos Estados Unidos. Mesmo durante a votação no final do ano passado, o presidente Trump já ia dando indícios de que não seria tão fácil tirá-lo da Casa Branca. O presidente fez diversas acusações contra diversas votações em colégios eleitorais na incorrência de fraudes nessas votações. Alguns Estados, inclusive, realizaram recontagem dos votos e alguns pleitos foram parar na Justiça. Qual o grande problema? As acusações do presidente não passavam de simples acusações. Em nenhum momento Trump conseguiu provar as acusações que estava fazendo sobre as fraudes. Assim, sem provas, palavras viraram memes. O presidente passou a ser ouvido somente por seus apoiadores mais radicais, perdendo, inclusive, apoio de grande parte do Partido Republicano, que acabou aceitando a vitória do democrata Joe Biden. O fato é que as eleições americanas não foram fraudadas e as acusações de Trump não passam de um discurso político vazio, mas que possuem seguidores fiéis e aguerridos. Porém, palavras se dispersam no ar quando são proferidas por meros mortais. A mesma coisa não acontece quando elas são proferidas pelo líder da maior potência mundial. Donald Trump parece ter se esquecido do carro que ocupa e suas palavras e acusações sem prova caíram como uma bomba no mundo das redes sociais. O Facebook, Twitter e outros alegam que o presidente descumpriu regras internas das redes sociais e baniram suas contas. Uma maior confusão vem acontecendo. Será que essas empresas deveriam banir as contas de Trump? Seria o banimento um atentado contra a liberdade de expressão? A discussão pode parecer simples, mas não é. O fato é que o Facebook e o Twitter são empresas privadas possuem regras próprias acordadas com todos os seus usuários num contrato. Logo, o desrespeito a essas regras acordadas previamente está sujeito a punições dentro das próprias redes. Essa é a alegação das empresas. Trump, ao incitar a violência, entre outras coisas, quebrou regras, logo teve a sua conta banida. Por outro lado, onde fica a liberdade de expressão? Ao bloquear as contas de Trump, as empresas estariam cerceando o direito de se expressar do presidente. Na minha opinião, a liberdade de expressão deve ser irrestrita. Por mais absurda que seja a sua opinião, ou até mesmo a maior mentira, ela deve ser combatida com mais informação, com mais opinião e nunca com cerceamento de algum dos lados. Porém, como eu falei, a discussão não é tão simples. Ao mesmo tempo que a liberdade de expressão deve ser total, o desrespeito às regras de uma determinada comunidade, no caso as redes sociais, também deve ser total e punida. Em nome da liberdade de expressão, não se pode respeitar regras, cometer crimes, caluniar alguém e assim por diante. O mundo das redes sociais ainda é muito recente e regulações públicas ainda são raras e vêm sendo discutidas. Portanto, minha casa, minhas regras. Nesse sentido, as empresas, por possuírem regras próprias para o seu funcionamento, podem e devem aplicar essas regras. Esse debate ainda é um livro aberto, mas é muito importante que ele seja feito de forma muito ampla. Nesse caso, eu quero saber a sua opinião. O que você acha do banimento das contas do Trump? O Twitter e o Facebook podem ou não banir suas contas por desrespeito às regras. Mas, afinal, acabando o mandato de Trump no dia 20 de janeiro, qual o futuro do próximo ex-presidente? Trump teve mais de 75 milhões de votos nas eleições de novembro, a segunda maior votação da história dos Estados Unidos somente atrás de Joe Biden. Sem dúvida, apesar de todas as polêmicas, Trump vai continuar sendo uma grande força política americana. O seu grande desafio vai ser continuar e manter essa força política mesmo fora da presidência e com forte oposição mesmo dentro do Partido Republicano. Trump pode ser uma força nas próximas eleições, mas também pode se perder no tempo com seu discurso vazio. A nós só nos resta esperar. Se você ficou até o final do vídeo, meu muito obrigado. Não esquece de deixar o seu like e a sua opinião. Valeu e até o próximo vídeo.